Camila vem ao vivo com a gente pra contar. Camila, o que você já achou de interessante? Porque eu sei que a gente fica doida nisso aí, né? Amiga, eu já achei tudo interessante. Eu já peguei aqui cada coisinha de cada banca pra levar pra casa. Essa feira, como você disse, começa a partir das 4 horas da tarde de hoje, mas elas já colocaram aqui pra gente sentir um pouco desse gostinho dessa feira de mães empreendedoras, né? E que movimenta a economia de Goiás e faz com que essas mães trabalhadoras levem renda pra suas casas. Ou seja, movimenta todo o ciclo da economia. Vou passar um pouquinho aqui pelas bancas, pro pessoal de casa já sentir aí o gostinho. Aqui essa banca de bijuterias. Manu, fica louco com essas coisas assim coloridas. Eu tenho 31 anos de idade, mas eu adoro essas coisas, esses pingentes pendurados, colares com pedraria. Muita coisa bonita. A Tainara, que é a vendedora, olha o colar dela também. Tudo artesanal, tudo fabricado pelas mãos dessas mães empreendedoras. Tem também a banca dos doces, doces artesanais. Tá chegando a Páscoa, né? Daqui duas semanas mais ou menos. E aqui ela prepara, ó, esses mini ovinhos pro pessoal experimentar e já fazer encomenda do ovo de Páscoa. Olha que perfeição, Manu. Esse ovo de Páscoa aqui, todo decorado pra poder fazer de presente pra uma pessoa especial. Aqui do outro lado também, Manu, tem os óleos essenciais. Vou pedir pro João dar uma voltinha aqui com a gente. Óleos essenciais e também os sabonetes artesanais. Olha que delicadeza, Manu. Esses sabonetes aqui, fabricados também por essas mães empreendedoras. Eu falei pra ela, Manu, que dá até dó de usar, porque é tão caprichado, tão caprichoso. Aí eu falei, ó, a gente leva um pra decorar, pra colocar no lavabo, pra receber alguém, e outro pra usar. A gente tem também a banca das roupas, né? Das brusinhas. E eu já fiquei de olho aqui num monte, viu, Manu? Eu vou falar pra você, não pode me colocar nessas pautas, porque eu vou gastar dinheiro. E é claro, né, fomentando também o empreendedorismo dessas mães empreendedoras. A gente vai conversar agora com a Karen Cristina, que é presidente da Associação das Mães Empreendedoras. Vocês fazem essas feiras, né, desde novembro do ano passado. E isso transformou a vida dessas mulheres, né? Bom dia, Karen. Bom dia, sim. Transformou a vida de muitas mães e mulheres. Porque nós começamos com a rede de apoio no início da pandemia, com os comércios fechados, muitos maridos perderam seus empregos. E a mãe que ficou dentro de casa por conta da falta de rede de apoio que tinha das escolas, das creches, porque fechou tudo. Então, mobilizamos primeiramente online. E aí que veio os eventos pós-pandemia. Novembro de 2021, idealizamos a Feira das Mães Empreendedoras, onde começamos. E hoje estamos com quatro feiras por mês. Então, hoje é aqui no Alto da Glória, a partir das 16 horas. Tem dia 9 no Parque Flamboyant, dia 15 aqui novamente, 23 no Parque Flamboyant e dia 30 de abril no Parque Leolídio de Ramos Caiado, no Goiânia 2. Então, temos aí essa mobilização de mães para estar sempre nas nossas feiras. E aí, Manu, da rede de apoio participam aí cerca de 400 mulheres, mães também, empreendedoras. E aí, cada feira tem uma quantitativa dessas mães. Ou seja, as pessoas vão identificar nessas feiras produtos diferentes e diversificados. Sim, são produtos diferentes e diversificados. Muitas são elas mesmas que produzem seus produtos. Então, tem muito artesanato, pinturas em telas, artes sacras, cosméticos naturais, cosméticos, fitoterápicos. Então, assim, tem de tudo. Então, eu convido vocês a estar aqui hoje para ver a variedade de produtos das mães empreendedoras. E a gente vai estar ajudando também a fortalecer essa rede de mães empreendedoras. Muitas mães solo, né, Manu, que precisam aí trabalhar e cuidar das crianças. É um serviço que eu falo, assim, que é pesado ser mãe, empreender, cuidar da casa. E é uma forma da gente fomentar essa economia para elas também levar renda para dentro de casa. Sim, as feiras das mães empreendedoras ajudam muito essa questão da renda extra. Porque aqui é um network físico para elas, onde elas abranjam aí a clientela que não conseguem no online. Porque agora, com o evento aí, pós-pandemia, todo mundo quer sair de casa. Então, tendo à feira, o povo vem comprar nas feiras e o online, as vendas do online caíram bastante. E uma coisinha que eu só quero agradecer também é as barracas. a nossa estrutura das barracas são maravilhosas. Tem uma Patrícia conosco que é uma mãe empreendedora aí que a gente fornece essas barracas onde a gente aluga. Então, todo mundo tem conforto para essas mães. Porque, como vocês vão ver, as mães trazem as crianças. Tem muitas mães grávidas. Então, a estrutura aí para a gente dessas barracas é maravilhosa. A gente agradece pela sua participação e informações. E aqui, essa mãezinha, Manu, trouxe os dois filhotes. eles ajudam aqui um pouco ou mais fazem bagunça, Fran? Não, eles... Bom dia. Eles ajudam sim. Principalmente a minha mais velha ajuda a olhar o neném. Então, a gente vai lidando aqui tanto com os clientes como a barraca. Aí a gente para um pouquinho, amamenta, volta. Bem mãe empreendedora, né? Como já tem o nome do nosso projeto. Para você, isso aqui faz muita diferença para a sua renda da sua casa? Sim, hoje é a minha renda, né? Fixa. Como a Karen falou, a venda online caiu muito, 70%. Então, é na feira, com esse projeto incrível que eu estou sustentando os meus filhos. Agradeço muito pela sua participação aqui. Pois é, Manu, essa feira então começa a partir das 4 horas da tarde de hoje aqui na Praça do Triângulo, no Jardim Alto da Glória. Uma forma aí da gente fomentar a economia do Estado de Goiás e ajudar essas mães empreendedoras, Manu. Camila, eu amei. Eu ficaria enlouquecida aí assim como você. A gente viu, né? Que a gente mostrou algumas bancas porque ainda está bem cedo. mas tem muitas outras que serão montadas. Então, vai ter muito mais produto também, tá, gente? Que você aí que tem interesse pode ir lá para conferir. E aí, a gente viu ali esse exemplo, né, a Fran? É claramente a mãe empreendedora. Ela ficou em casa, os filhos ficaram em casa na pandemia, não puderam ir para a escola. Tem que se virar com os filhos em casa. E aí, quando vai trabalhar, tem que levar o filho junto. É isso, né? Então, vai comprar, você gosta disso? Vai lá para ajudar essas mulheres porque elas merecem e muito. E só tem coisa deliciosa aí, né? Coisa linda e deliciosa. Olha isso, vai lá, vai passar vontade na gente, viu? Obrigada, Camila. Sucesso, meninas. Adorei, viu?